Fala meu amigo pescador, como é que você tá? Contando muita mentira por aí? Imagino que sim, né? Normal. Muita gente me perguntou, eu tinha feito um vídeo do meu outro barco falando de todos os valores que eu gastei pra montar o barco, certo? Então é o seguinte, eu vou fazer o mesmo vídeo com esse barco aqui. Claro que esse aqui eu comprei o casco usado, carreta usada, né? Então vai dar uma diferença, eu vou tentar passar pra vocês o valor hoje do que gastaria pra montar um barco desse. Deixa eu pegar pra cá, faz a luz. Pra montar um barco desse, tá? Nos valores de hoje. Falando aí em março de 2022. Pode ser que tenha um pouquinho de vento aí pra vocês, mas eu vou gravar assim mesmo, tá? Bom, vamos começar do casco, beleza? Esse casco aqui é uma oceania, 19 pés, com 2 metros de boca, se eu não me engano tem 74 de costado aqui de altura de casco e 1,50 de fundo, tá? Um barco bem planador, um barco bem estável, né? Tem entre quilhas de 1,50, o que dá uma estabilidade quando você tá parado muito boa. Boca de 2 metros, o que dá muito espaço dentro. Como eu vou mostrar pra vocês, ela é cheia de escutilhos e tudo mais. 19 pés, né? 6 metros. E o que mais? E é um barco de alumínio, né? Com console central, certo? Você pode... Aí eu vou falar, quais são as vantagens do barco de alumínio? É isso, customização. Você pode pôr o console pra lá, pra cá, pode botar mais pra frente, mais pra trás, mais plataforma, menos plataforma. O barco de alumínio você monta ele conforme você quer. Aqui dentro, se você quiser deixar tudo aberto, você deixa. Se quiser botar plataforma em tudo, você bota. O barco de alumínio tem que dar essa vantagem. Por exemplo, um barco de fibra já não dá. Ele é moldado dessa forma e é dessa forma que ele vai ser entregue pra você. Então é um padrão, tá? Então o barco de alumínio tem essa vantagem. Então pra quem for procurar um barco de alumínio, tem essa opção da Oceania, tá? Um casco hoje desse aqui vai variar, depende de como você vai fazer ele, de 40 a 45 mil reais. Ah, isso é caro, é barato. Pessoal, os preços subiram muito das coisas, né? Devido a Covid, devido a dólar. Então isso tudo aumentou muito os preços, tá? Mas hoje, falando, como eu tô falando, falando hoje, 2022, março, você vai gastar aí de 40 a 45 mil o casco, beleza? Do jeito que tá aqui, estofado, escotilhas, console, estofadinho central, desse jeito aqui, beleza? Carreta, tá? Essa aqui é uma carreta rodoviária. Ela é uma carreta que não é galvanizada, uma carreta rodoviária, mas ela não é galvanizada, é uma carreta normal, ou seja, não é o ideal pro mar, tá? Tanto que eu tive que fazer uma reforma dela, eu gastei uns 2.000, 2.300 nela. E só, e olha que nem troquei pneu e tal, e só reformei algumas partezinhas dela que tava muito oxidada, tinha quebrado para-choque, ela não tinha iluminação, enfim. Mas se você for pegar uma carreta hoje galvanizada, que seria o ideal pra esse barco aqui, nesse tamanho, pra, digamos, 1.000 quilos, que eu acho que ela, esse casco hoje montado deve pesar em torno de 600 quilos, com carga, tudo, né? Então uma carreta de 1.000 quilos seria o ideal, ou 800 quilos. Você vai gastar hoje, tá? Hoje uns 8 pau, uma carreta desse tipo, galvanizada, tá? Com um rodado. Pronta, né? Prontinha, entregue, tá? Então, se programe pra isso, se você quiser montar, você vai gastar isso aí. Uma não galvanizada, você vai gastar uns 5.000. Eu chuto mais ou menos isso, deve estar uma nova hoje. Devido aos preços, claro que subiram muito. Mas é isso aí, tá? Então se você usa na água doce, não precisa ser galvanizada, vai aguentar bem. Agora, se for de água salgada, essa aqui não é, mas eu recomendo que seja galvanizada, porque o sal acaba com tudo, tá? Então vai fazendo as contas aí. Vamos pro motor, tá? Esse aqui é um motor 60 HP, 4 tempos, da marca RIDEA. Eu já tive dois outros motores, pra quem acompanha aí o canal. Um 30, 2 tempos, e um 40, 2 tempos. E aí, quando eu mudei pra esse barco, eu achei que valia mais a pena um 60, 4 tempos, tá? Então eu troquei por esse motor aqui. Hoje vocês vão encontrar uns motores, no geral, 4 tempos, tá? De 60 HP, das marcas conhecidas do mercado. Mercury, Yamaha, RIDEA, Suzuki, o que mais que tem? Enfim, você vai pagar na faixa de 40 mil reais, tá? Eu andei vendo um Mercury, por questão de dar uma sondada de preço, né? É 46 mil, um Mercury 60 HP. O Yamaha, não olhei. Esse aqui, vocês vão pagar hoje, na faixa dos 36 a 38 mil, tá? Então ele tem um valor de mercado muito bom, mais barato que os concorrentes, tá? Então, pode botar aí na continha, mas vamos jogar uma média de 40 mil, tá? Subiram bastante os preços dos motores. Quem sabe aí a gente for falar, ah, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Mas não adianta, né, pessoal? O dinheiro era outro, a cotação era outro, o dólar era outro. Hoje tá bem diferente. Beleza, mas o quê? Vamos aqui pro outro acessório que tem um valor bem interessante. Pra quem não conhece, isso aqui é um motor elétrico, Mincota, que serve pra quê? Ele é um motor elétrico utilizado principalmente pra ancoragem. Ou seja, eu desço ele aqui, com o GPS, eu ancoro e fico parado no mesmo lugar o tempo todo. Pode ter vento, pode ter maré no mar, pra gente que pesca em lajes e tudo mais, muito perto dos postões, é muito importante essa função, tá? Então ele é um Mincota Power Drive, esse aqui é um 70 libras, 24 volts. Hoje você vai comprar um desse aqui na faixa dos 14 mil reais, tá, pessoal? Mais ou menos isso quando você for comprar novo, né, claro, na faixa de 14 mil reais. Esse aqui, ele é da cor preta, ou seja, ele não é marinizado. Então eu não recomendo pra você que utiliza no mar a compra do preto. Você tem que comprar o branco, tá? E ele custa uns 1.500 reais a mais. Então você vai gastar aí uns 15 mil a 16 mil reais um motor desse hoje. Beleza? Esse aqui é uns 70 libras, 24 volts, como eu falei. Tem também uns 55 libras, que vai estar mais barato, você vai pagar um pouquinho mais barato. E também tem uns 45 libras, tá? Então pra barcos menores, 16 pés, 55 libras. 19 pés, 70 libras, 80 libras. Acima de 19 pés, 80 libras, 112 libras, tá? Esse aqui toca super bem o meu barco. Não precisaria mudar pra um 80, tá bom? Mas eu provavelmente vou trocar num branco daqui uns dias. Mas não recomendo o preto pra água salgada. Por quê? Eu vou explicar pra vocês a diferença entre o branco e o preto, tá? O branco, ele tem uma pintura, tá? Que é feita pra aguentar a corrosão do mar. Beleza? Ele tem anodo, tem pintura. E ele tem todos os parafusos dele de inox, beleza? O preto não. O preto pode ver que ele tem uma pintura mais fraca. Que não tem tanta resistência no mar. Então eu, daqui a um tempo, eu vou dar uma lixada nele aqui. Vou pintar, beleza? Mas no geral ele funciona muito bem. Esse barco já veio com ele. Então eu vendi o meu branco e acabei ficando com esse aqui. Porque o meu branco era 55 e esse aqui é uns 70 libras. Então assim, o que eu vou fazer nele depois? Eu faço as manutenções. Isso também é interessante vocês saberem, tá? Pra quem compra esse tipo de motor aqui. Pessoal, não é só usar. Ele é como se fosse um motor de polpa. Uma vez por ano. Ou, depende do seu uso, a cada seis meses. Mas você tem que fazer manutenção nele. Abrir, limpar, tirar. No caso meu aqui, tirar o sal, né? No caso do sal, tá pessoal? A água doce já praticamente não precisa de manutenção. Aí a cada dois anos você pede pra abrir pra dar uma olhada. Mas no sal, seis meses ou um ano. Você tem que abrir, tem que limpar, tá? Passar graxa de novo. Verificar como é que tá tudo. Porque o sal, meus amigos, ele detona tudo. Não tem nada que dura no sal. Nada. Beleza? Então é importante, você que tem esse tipo de motor, pode ser da Mincota, pode ser de outra marca, faça a manutenção, tá? Porque senão ele vai abrir o bico, tá? Esse meu aqui eu já fiz, o antigo dono fez uma manutenção e eu quando peguei fiz mais uma manutenção, ele tá zerado, tá? Só a pintura mesmo que acaba, o sal acaba dando uma detonada. Mas eu já troquei alguns parafusos pra inus também, tá? Já fiz esse upgrade. E depois é só pintar quando eu for vender. Quem for comprar, com certeza vai comprar um excelente motor, porque eu cuido, dou manutenção e eu vou dar um tapa nele na pintura, tá? Então já falei o preço dele. É isso aí então já. Casco, carreta, motor e motor elétrico, tá? O resto aqui, pessoal, é a instalação. Tem um todo que já veio com ele, então eu não sei o valor, tá? Console, volante, no caso, comandos de direção. O comando à distância já vem junto com o motor, tá? Esse rádio aqui, você vai pagar um rádio desse tipo aqui a faixa de R$2.000. Pode botar aí pelo menos mais uns R$1.000, R$1.500 pra montar a parte de comando de volante e cabos. Esses bancos aqui, vocês já sabem do Juca Marítimo, você vai pagar na faixa de R$400 a R$500, tá? Aqui dentro. Eu vou entrar pra mostrar pra vocês, então eu falo o resto aqui dentro, tá? Cuenta aí. Bom, pessoal, aqui dentro, ó, o que que você vai ter? Quem tem um motor desse já sabe, né? Um banco de baterias. Eu, inclusive, tô carregando elas agora. Já vou aproveitar pra mostrar pra vocês todos os espaços que tem aqui, ó. É só encostar aqui, ó. Ó, tudo isso aqui na frente, caixa seca, ó. Tá vendo? Escotilha aqui. Pra guardar, aqui eu guardo a âncora, cabos. Aqui eu guardo alguns itens de manutenção, ferramentas, tudo mais. Aqui fica os coletes, mais algumas caixas com faca, essas coisas. O negócio de parar no barranco pra fazer alguma coisa. Aqui, ó. Nós temos mais uma escotilha que eu deixo todas as minhas riscas. Devo deixar aberto aqui pra tirar a água que o pessoal acabou de lavar. Aqui, ó. Tem um viveiro bem grande. Beleza? Até vou abrir também pra tirar essa água que eles acabaram de lavar o barco. Um viveiro bem grande. Ó o tamanho do barco aí, ó. Deixa eu fazer um pezinho pra trás pra ele escorar na madeira aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E foi. Opa. Beleza. Então aqui o console. Arte elétrica, tá, pessoal? Você vai ter que comprar um comandinho desse aqui. Aí tu tem sonar, bomba de porão, iluminação, rádio, tudo ligado aqui. Beleza? Tô carregando, ó, lá 24 volts, tá, pessoal? Então, é... O carregador é importante. Esse aqui é um carregador 12, 24 volts. Muito bom, recomendo. Esse aqui é um de 10 amperes, tá? Eu tenho mais um carregador lá que eu vou ligar, inclusive, agora na bateria do motor, tá? Então eu tenho três baterias aqui no casco. Uma bateria 12 volts pro motor de polpa, sonar, bomba de porão, toda essa parte de acessórios. Eu tenho mais duas baterias exclusivas do motor elétrico, e lá elas estão ligadas em série, gerando 24 volts, tá? Duas de 70 amperes, gerando 24 volts. E aqui eu tenho uma de 75 amperes pro motor de polpa, bomba de porão, sonar, iluminação e rádio, tá? Então são coisas separadas. Eu acho melhor assim, até porque lá tem que ser 24 aqui 12, mas eu sempre prefiro fazer separado. O meu outro barco também era separado, por quê? Primeiro, você tem bateria reserva. Se der alguma merda, tu tem bateria separada desse conjunto aqui. Então, deu algum biópsis, outro, tira uma bateria de lá, põe aqui. Por mais que ela seja estacionária, ela consegue ligar o motor, ou ligar um sonar, o que for, e dá tudo certo. E outra, porque você não mistura. O motor elétrico, no caso, se o seu fosse 12 volts, ele precisa ter baterias estacionárias e baterias que ficam exclusivas pra ele. Por quê? Por causa da demanda, tá? E porque se der algum biópsis, como eu falei, num sonar, alguma coisa, não dá pico de tensão lá. Eu evito, tá? Eu não gosto de deixar a bateria do motor elétrico ligado com outras coisas. Eu evito ao máximo, porque aquilo é um componente sensível, e eu não gosto de ter pico de tensão lá de jeito nenhum, tá? Aqui, ó, esse carregador aqui, ó, é um carregador da Mincota. Esse lente eu usava pra carregar o meu 12 volts, tá? Eu usava ele pra carregar a minha bateria do 12 volts. Ó, aqui eu tenho mais uma bateria, tem uma caixinha aqui. Depois eu mostro essas outras cotilhas, mas enfim. Aqui tem uma bateria. Ó, eu vou ligar agora já. O quê? Tá carregando. Esse carregador é muito bom, tá? Tanto um quanto o outro, eles são inteligentes. Então, você pode deixar o tempo que você quiser. Ele vai carregar até que precisa, depois ele dá um charging completo aqui. E ele para de carregar, só fica em flutuação. Esse aqui também, tá? Ele carrega e fica em flutuação. Então, você pode deixar, esquecer. 24 horas aqui vai ser o suficiente, claro. 4, 5 horas já é o suficiente. E tá, beleza. Por que eu tô carregando essa bateria aqui? O barco vai ficar uma semana parado, tá? Não precisaria, não precisaria. Dá pra deixar de boa. Mas eu gosto, sempre que eu vou deixar o barco parado, Eu venho e dou uma carga nessa bateria também aqui, tá? Porque aí, quando eu for sair, eu tô com carga cheia. Bateu, pegou. E aí, o resto dos próximos dias, conforme vai usando o motor, vai carregando ela também. Mas assim, eu sempre tenho ela cheia e pronta pra uso. Então, já que eu carrego uma, já bora pra carregar outra. Vou deixar aqui umas 4, 5 horinhas. Final da tarde, meninos, vem aqui, desligam pra mim. E tá tudo certo, tá? Bom, eu acho que é isso. Falei de tudo. Ah, um carregador desse aqui vai custar na faixa aí de uns 500 reais. O carregador desse aqui vai custar na faixa de uns 800 reais. Que mais? Os bancos, já falei. Esses bancos aqui vêm junto. Já falei do Sonar. Ah, o Sonar. Boa. O meu Sonar é um LX7, da Hummingbird. Um Sonar com side image, né? Um Sonar top, top. Só gastar hoje na faixa de uns 8 mil a 9 mil, dependendo do dólar, tá? Aqui no Brasil, né? Comprando no Brasil. Então, digamos, vamos chutar aí de 7,5 a 9 mil reais. Dependendo da época aí e de como tiver o dólar. Então, põe na conta aí também quanto custa. Beleza? É isso aí, senhoras e senhores. Falei pra caramba. Se eu deixei alguma coisa à parte aí, vocês, por favor, deixem nos comentários. Que eu tento responder pra todos. Beleza? É isso aí. Tá bom? Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau.